Música 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 E... Opa! 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 Cidade de Deus é o maior para que te perguntar Que tá pra quê? Se você for lá uma vezinha só Você nunca vai vai esquecer Fica comigo! Cidade de Deus é o maior para que te perguntar Que tá pra quê? Se você for lá uma vezinha só É... Pois era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era procheiro mas era a paz de papilha É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era procheiro mas... Quem sabe em campo? Uma vai! Era o domingo do sol Ele era a paz de papilha Pra jogar pro futebol É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era procheiro mas era a paz de papilha É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha Um é dar bonito e o outro é repetitivo Fala que feio é sair do charme, o punk Um é dar bonito e o outro é repetitivo Briga pra quê? Se é sem querer Quem é que vai desportar o PG? Pare de pé Um pouco mais de violência que nunca mais Faça a banqueira, não me nega mal Sem contar que eu vou curtir o festival O festival daqui é muito bom Para os jogos de emoção Faça a banqueira, não me nega mal Sem contar que eu vou curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival daqui é muito bom Humildemente estamos aqui pra cantar Eu sou o MC Cintinho, eu sou o MC Doca Nós somos amigos e viemos pra gostar Um monte de luz se vira que nunca se apagará Quero ouvir! Vamo lá! Vem na hora, hein! 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 Vem, na hora, hein! Você me trata assim Apenas quero te atender Mas se você não dá uma bola para ver Não vou conseguir mais viver Me dá lembro, me dá lembro Aquele escudo até hoje Está no pé da festa Vou me dar uma segunda chance Você me dá de hoje Eu vou passar a serola na mão Aqui, 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 aqui Vou passar a serola na mão Aqui, aqui, aqui Vou passar a serola na mão Aqui, aqui, aqui Vou trazer você pra mim Aqui, aqui Eu vou cortar a serola na mão Vou mostrar a canção de mão Vou te dar uma... Vai, Zona, vai, Zona Vai, Marcella Marcella, Marcella Levanta a mãozinha e não apaga a mão Então, Marcella, Marcella Marcella, Marcella, Marcella No olho, foi que dá doze anos Vamos dar uma mão Marcella, Marcella, Marcella Marcella, Marcella Ponte do rio Ponte do rio Ponte do rio Ponte do rio Pegou Ponte do rio Levou Levou Ponte do rio Ponte do rio Toma, toma Toma, toma Tchutchuca Vem aqui do sante grão Vou te jogar na gão E te dar muita pressão Vá, tutuca Vem aqui do sante grão Mãozinha pro alto Mãozinha pro alto Mãozinha pro alto Mãozinha pro alto Joga, 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 joga Enquanto isso Enquanto isso O rola está Já é, pega ele gol Pega ele gol E por ela lutar Mais a distância Mais a distância E atentado eu Não vai ser bem Mas eu tô cantando face E não rock and roll Bocha vida, hein Bocha vida Bocha vida Bocha vida Louca Louquinha Tá mais viradinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Que é o Russo? Louca Louquinha Tá mais viradinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Dani Cê gosta mais De Red Label Ou mais Alô Tiago Cê gosta mais De Red Label Ou mais É Pra mim tanto faz O Red Label Ou mais Ou mais Pra mim tanto faz O Red Label Ou mais Amor Sei que não dá mais Cabou entre nós Não existe mais nada Fazendo o dia em que você me falou Jurou Sempre me amar Sempre me amar Venha comigo Amor Eu e eu só quero um favor Não vai me deixar 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 Eu e eu quero um favor Não vai me deixar Te abraçar A Dani vai passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Dani vai passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Dani não anda, não vai se espira lá Ela é forte, não passa dela Ela é rosa no look Dani não anda, ela estila Ela é toque, não vai se revista Ela é vazante, ela arrasa no look Dani vai passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe A Dani não vai passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? A mulher do chefe Que gostou, pode dar pra Dani aí Oh, Maravilha, boa noite, boa noite, gente Pra quem não me conhece, o MC é um de Maravilha O que? Que energia, gente Alô, Thiago Obrigado, querido, vocês Pra quem não me conhece, o MC é um de Maravilha O pessoal lançou e curtiu muito esse som, mas eu queria vir lá em 2000 Obrigado, meu amor, felicidade Pela equilibridade do meu trabalho Oi, oi E embora? Só estamos já começando Só tá começando Vamos relembrar esse sucesso Graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus de vocês Que eu escrevi lá em 2000 Sua essa música tem 15 anos, hein? Muito tempo Vamos relembrar? Vamos relembrar? Essa é nova, essa é nova Esse é o Maravilha Fui, moleque Não levou Oi, Maravilha Fui, moleque Fui, moleque Não levou Fui, virar de ladinho E levanta a perninha Fica sem ele subindo Tô perdendo o Alinha Fui, virar de ladinho E levanta a perninha Fica sem ele subindo Fui, volte palma aí Vem, volte palma aí Isso é clássico, pô 15 anos só esse som E aí, meu amigo? Fui, e aí, tô? Rapaz, olha aqui Olha aqui, no encontro Tive o prazer de fazer O casamento desse músico também, meu irmão Fui, tranquilo? Você fica tranquilo? Obrigado pelo loucar Eu, mano, tô aqui, tô Vamos aí O rei dos casamentos me batizaram assim, ruido é chato, não é isso?